A performance de Lula naquela conferência sobre o novo pacto global financeiro. Bom, o Lula praticamente está da sequência daquilo que foi a governação dele no passado. E ele já habitou-nos assim, o Lula é um presidente aberto para o mundo, ele tinha aquela política sul-sul que era de trazer o Brasil mais para o mundo. E ele está a fazer, pronto, este presidente anterior, o Bolsonaro, era fechado, era um pouco desligado. Então o Lula está procurando reatar todas aquelas redes e contactos externos que o Brasil teve no passado e que tiveram impactos positivos e que ficaram adormecidos. Por isso é que dizia que em seis meses ele fez viagens que resultaram em 80 bilhões de reais em termos de volumes de negócios. É algo quase que inédito, algo que o outro não conseguiu fazer porque era um meio desligado, estava mais preocupado com questões internas. Portanto, a governação do Lula não é que ele tenha já que produzir resultados imediatos. São políticas a longo prazo, falamos do volume de negócios que ele conseguiu atrair e são coisas que vão, os resultados ou impacto direto no cidadão brasileiro poderá resultar se calhar mais tarde. Acorda cedo, ponha o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa, quando chega a praça.